Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E eu já inicio esse sabadão que esfriou de repente, dizendo que a preparação pra decisão de amanhã já foi finalizada dentro da nossa academia. E o que posso confirmar aqui é que o nosso elenco foi muito bem treinado nesses últimos dias pela nossa comissão técnica que sabe o caminho pra alcançar essa esperada vitória. E nesse momento, nosso treinador está fazendo o máximo de mistério nas mudanças que ele deverá fazer, já que com a possível volta do Scarpa poderemos ter surpresas nessa linha de frente, não sei se vocês vão concordar. Mas terminar essa sequência de decisões sem nenhuma derrota sequer será uma motivação a mais pros nossos jogadores, que estão bastante empenhados pra trazerem mais um título pra cá e quem acompanha a rotina dos nossos destaques está vendo o quanto eles estão focados. Deixando até as folgas de lado pra treinarem e manterem as condições físicas ideais nesse calendário longo que é o do futebol brasileiro. E eu quero saber se tem torcedores confiantes aqui pra sairmos vitoriosos nessa partida. Pois então, comentem aí. E depois de tanta espera, foi enfim confirmado de que o grande anúncio do nosso novo manto, que se for o que vi aí nas redes sociais, vazar o modelo, achei até linda e isso só será revelado nessa próxima quinta-feira. Justamente no aniversário dos 108 anos do nosso verdão e enquanto alguns acham que a nossa relação com a Puma está um pouco balançada, irão ver mais um acerto especial que a nossa fornecedora fez questão de fazer pra deixar a nossa torcida feliz, apesar do preço mais que salgado. E está havendo especulações de que essa terceira camisa será uma homenagem a esses últimos títulos. Mas eu não me surpreenderia se fosse relacionado a algum momento histórico do nosso palestra durante o século passado, onde o verde era mais que referência pra muitos e continua sendo, claro. E aproveito pra dizer aqui que espero muito que essa união com a Puma dure muito tempo, pois voltar pra uma certa fornecedora que só deixava a gente de escanteio, dando preferência pra outros clubes ficaria difícil, né? Eu creio que alguns torcedores concordam comigo nisso, não é mesmo? Então comentem aí. E nesse momento quem deve receber os devidos parabéns é o nosso volante Zé Rafael, que soube bem dar a volta por cima, e se tornar uma das peças mais importantes do Abel Ferreira nesse meio de campo. Já são 200 jogos com a nossa camisa, e um dos sucessos dele que está fazendo uma diferença enorme pro trabalho do nosso treinador é o boxe, que vem motivando bastante a quase todos os jogadores do nosso elenco a seguirem o mesmo caminho que ele trilhou em busca de aumentar sua resistência. E o foco em seus objetivos e depois de tantos nomes que foi confirmado nessa lista de atletas também foi o do Rafael Navarro, que está fazendo de tudo pra ser a nossa referência lá na frente, e torço muito pra isso acontecer de fato, pois é um cara que sabe respeitar bastante o nosso manto e quando se trata de futebol nessa hora, tudo pode acontecer e não quero deixar de falar que são esses pequenos detalhes de união entre eles que o elenco se torna vitorioso dentro de campo, não acham? E a fase artilheira do Rafael Elias vem sendo tão grande ultimamente que está chamando a atenção de grande parte do futebol brasileiro, inclusive da nossa torcida que tinha uma expectativa enorme por ele quando subiu pro profissional em 2019, ainda com o apelido papagaio. E pra muitos que não sabem, ele atualmente pertence ao nosso Palmeiras e muito provavelmente estará de volta aqui em janeiro, já que seu contrato com o Ituano acaba no final desse ano e serei bem sincero em dizer que pode acontecer algum tipo de reviravolta, e ele continuar no elenco, mas creio que pelo protagonismo que ele está conseguindo ter por lá, a expectativa da nossa diretoria será de arrumar alguma venda que faça a gente ter um lucro esperado por ele, e fico feliz por vê-lo voltando com seu protagonismo, pois aquela situação que o deixou de fora dos gramados não é qualquer um que consegue continuar motivado pra brilhar aqui. E parabenizo mais uma vez ao nosso clube, que em todos os momentos esteve ao seu lado, dando toda a estrutura necessária pra manter suas condições nas boas e sem esmorecer jamais. E a repercussão do momento que está fazendo com que os secadores fiquem impressionados é que mesmo nosso Palmeiras não fazendo grandes contratações, ele continua sendo o elenco mais valioso de todo o futebol brasileiro e muitos podem até não entender o porquê disso, mas confirmo que por conta dessas últimas conquistas, os valores dos nossos protagonistas subiu consideravelmente, e esse sucesso todo vem sendo motivo de muita celebração por parte de toda a nossa academia, pois esse é um dos motivos que o Danilo e os demais nomes estão sendo mantidos em nosso clube, pois a expectativa é a de que a saída dele seja por um valor justo e que faça a gente ter condições de trazer um substituto à altura, e afirmo aqui que não sou a favor de certas vendas como as do Danilo, mas precisamos entender que jovens como ele, uma hora vão ter que alçar novos voos e irem pra Europa, concordam? E uma curiosidade que muitos de vocês nem imaginam é que nesses dois anos de Palmeiras o nosso Abel Ferreira se tornou ainda nessa década, o único técnico a ter uma sequência de mais de dois anos aqui no clube e só pra se ter uma noção, o último que conseguiu manter-se no cargo por duas temporadas foi o Gilson Kleina, aquele que assumiu a gente antes do rebaixamento e só foi demitido depois do acesso e não sei se vocês vão concordar nessa, mas esse feito tem que ser comemorado pela gente, pois anos atrás era em todo santo meio de temporada que um técnico novo assumia o comando do Palmeiras, e pra quem busca ter um planejamento de alto nível como o de agora, isso era quase impossível, já que cada treinador que passava aqui tinha um jeito diferente de treinar até com a tal caixa de areia, e por isso que sempre exalta o Abel Ferreira e sua comissão portuguesa, pois eles foram os únicos a terem o apoio da famosa turma do amendoim e que ficou marcado com o tal apelido dado pelo nosso ídolo Felipão. E quem está comemorando demais o acerto do Juan com o Cruzeiro é o Ronaldo, o Gordômeno, que há tempos vem fazendo sondagens por certos nomes do nosso verdão, e essa oportunidade que ele conseguiu em levar o nosso zagueiro pra lá vai ser importante pro garoto, que agora provavelmente terá espaço por lá pra mostrar seu futebol, e digo a todos os torcedores pra se acostumarem com isso, pois vai haver certos destaques da nossa base que vão acabar sendo negociados por falta de espaço, e por conta da idade que chega ao limite só pra confirmar aqui, nessa negociação a gente conseguiu manter os 30% que podem ser o grande retorno no futuro pra nós, com uma possível venda dele pro futebol europeu, e assim seguimos a vida, certo? E com relação a notícia do Gabriel Veron lá no Porto agora, bom, depende do ponto de vista de cada técnico que o dirige, mas aqui no Verdão ele jogou até muito bem, e depois dizem né seu Jorgículo, que o Abel não faz milagres, ou seja, que não tira tanto leite de pedra. Ué, ele faz o que então? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos vídeos e likes pros nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!